E as portas se abrem para os novos tempos. Portas abertas agora não somente para bares, lanchonetes e restaurantes, mas também para você exclusivo que está organizando o seu churrasco em família, com aquela quantidade de pessoas controlada em prol da não propagação da Covid-19. Segura essa, preste atenção. Eu me refiro ao que está acontecendo em Colombo, no Paraná, o que vem ganhando alto destaque na região do Roça Grande e arredores, e com grande possibilidade de uma grande revolução de alcance, já estudando a logística funcional também para a cidade de Curitiba. Esta crescente nas vendas vem acontecendo devido ao atendimento amigo do querido empresário Cleiton e sua equipe. A distribuidora de bebidas, Santomé, está à sua disposição para ajudá-lo com a programação do seu evento em família, suprindo-o com cervejas, whiskeys, narguiles e até mesmo cigarro digital, com enorme estoque para os mesmos. Venha conferir ou tire suas dúvidas pelo WhatsApp 4199-587-7499. Chega mais! Vem para Santomé você também! Vem para Santomé!